Olá, 9º ano! Aqui é o Mr. Túlio, seu professor de inglês, ok? E quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e dizer que espero rever-vos muito em breve, tá? Estejam aí se cuidando em casa, se guardando, tá? Se protegendo do coronavírus aí, mas vai ser breve. Espero que a gente vai se ver em breve, vamos estar todos juntos em sala de aula e estaremos todos saudáveis, estaremos todos protegidos, ok? Aqui, nós e toda a nossa equipe também estamos protegendo o máximo possível, tá? Para a gente se reencontrar e festejar o nosso reencontro, ok? Mas, então, vamos continuar? Então, hoje será a aula relativa ao Unit 2, Lesson 1, Unidade 2, Lição 1, tá? Que é, o título é You got a new message. You got a new message. Que é, você recebeu uma nova mensagem. Você tem uma nova mensagem, ok? Tem esse sentido aí, o verbo to get, que é o verbo pegar, tá? Mas, nesse sentido, é, quando é uma mensagem, a gente pega uma mensagem, a gente recebe, a gente tem uma nova mensagem, tá? Porque, então, você recebeu uma nova mensagem, tá? Então, essa lição de hoje vai falar sobre, é, sobre correspondências, né? Como a gente escreve um e-mail, como é que a gente manda um e-mail para alguém, essas coisas, e, mas eu tenho certeza que você sabe como escrever um e-mail, tá? Em português, e eu tenho certeza que você vai saber fazer em inglês também, tá? Então, essa lição é toda voltada para isso. Tem alguns exercícios em grupo, alguns exercícios aí em virtual também, tá? Então, dá uma olhada aí, verifica os exercícios do livro digital, verifica os exercícios da plataforma, tá? E trabalha aí esse tema aí que a gente vai estar trabalhando. E, para isso, a gente vai usar, também, o Present Perfect, que é o que a gente vem estudando, né? Que é o Presente Perfeito, tá? Para contar de coisas que a gente fez, né? Que tem feito, que já fez, que já não fez ainda, que ainda está fazendo, tá? Tudo no Present Perfect, no Presente Perfeito, ok? Que a gente vem trabalhando já, tá? E eu vou dar mais alguns elementos para a gente poder expressar direitinho isso aí. Mas, antes de começar, quero falar que esteja repetindo comigo, tá? As frases, esteja repetindo a pronúncia, tá? Observa a estrutura das frases para a gente poder trabalhar bem direitinho isso aí nas lições, nos exercícios, ok? Outra coisa é acompanhar o livro, né? Dá uma olhada na parte da gramática do livro, tá? A gente vai estar trabalhando isso aí bem direitinho, ok? Alguma dúvida e falar em dúvida, se tiver dúvida, já vou avisando agora, tá? Volta um pouquinho a explicação do vídeo, volta um pouquinho, repete a explicação, previsa a explicação, verifica o que foi que você não entendeu, tá bom? Então, tenta fazer os exercícios bem direitinho e se permanecer a dúvida, vai lá no nosso vídeo, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, a nossa aqui vai estar disposta e pronta para responder a tua pergunta o mais rápido possível, tá? Estaremos prontos para te ajudar o que for preciso. Ok? Questions? Dúvidas? Posso continuar? Então, vamos lá, Unidade 2, Lesson 1, Unidade 2, lição 1, You got a new message, você recebeu uma nova mensagem, alright? Vamos lá, então, na lição a gente vai ver, o jovem da lição vai receber um e-mail, vai escrever um e-mail, na verdade, para um amigo dele, contando de como está sendo a vida dele, das atividades que ele tem feito, de como a escola dele está acontecendo, o que está acontecendo na escola, entendeu? E ele pergunta a mesma coisa para o amigo dele, né? Para ele responder também as coisas que ele quer saber, ok? E para isso, ele utilizou algumas palavrinhas, né? Que a gente vai utilizar, vai ver alguns exemplos aqui e você vai observar aí nos exercícios e na lição, ok? Vamos ver aqui, present perfect, o uso, tá? Com o significado, né, de yet, already and just, ok? Repete comigo, yet, already, just, ok? O que eles querem dizer? Como a gente utiliza, tá? Vamos ver a primeira, a primeira é yet, né? Yet, tá? Quando é que a gente usa? Use it at the end. Of negative and interrogative sentences, né? É usado no final de frases negativas e interrogativas, tá? No final de frases interrogativas e negativas. O que quer dizer, é, ainda. Quer dizer, ainda, né? Ainda. No sentido de, até agora. Até agora, ainda não fiz alguma coisa, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui e a gente vai observar, tá? Yet, ainda. Vamos dar uma observada nos exemplos. A primeira. She hasn't arrived yet. She hasn't arrived yet. Ela não chegou, não chegou, ainda. Ela não chegou ainda, tá? Utilizado no final de frases negativas, tá? She hasn't arrived yet. Ela não chegou ainda, ok? Então, yet, ainda. Final de frase. Frase negativa, ok? Present perfect, has, e o verbo no participação, é de, com é de, lembra? Então, she hasn't arrived yet. Ela não chegou ainda, ok? Até agora, não, ok? Até agora, until now, até agora, né? Ela não chegou. Ela não chegou ainda, ok? Entendeu o sentido aí do yet? É até agora. Até agora, nada aconteceu, ok? Vamos ver o próximo. Agora é uma forma de pergunta. Vamos ver como é que fica. Have you bought the book yet? Have you bought the book yet? Lembra que toda vez que a gente vai perguntar, a gente vai inverter alguma coisa? Então, aqui está o exemplo. Have you bought the book yet? Have you bought the book yet? Você já comprou o livro ainda? Você já comprou o livro ainda? Você comprou o livro ainda? Até agora. Você já comprou o livro? Né? Você comprou o livro ainda? Não faz muito sentido em português, mas nesse sentido, tá? De ainda, até agora. Você já comprou o livro? Até agora. Você já comprou o livro? Ok? Until now. Yet. Ok? Então, no sentido de até agora. Alright? Uma resposta clássica, né? Quando você não conseguiu fazer alguma coisa ainda, aí você responde. Not yet. Not yet. Not yet. Até agora, não. Ainda não. Ok? Então, quando você pega. Have you bought the book yet? Você já comprou o livro? Até agora, você já comprou o livro? Aí você responde. Not yet. Ainda não. Ok? Bem clássica essa resposta. Bem comum. Você ouvir alguém dizer isso. Ok? Então, not yet. Ainda não. Alright? Bem simples. Bem tranquilo. O uso do yet. Ok? Quer dizer, até agora, ainda não aconteceu nada. Alright? Until now. Yet. Alright? Vamos lá para mais um exemplo. Exemplo com already. Então, already. Ele é usado também no final, mas também no meio das frases afirmativas. Ele tem o sentido de before expected. Before expected. Antes do esperado. Antes do esperado. Que seria o nosso já. Tá? Antes do esperado. Já. Eu esperava que ia demorar mais. Mas veio antes. Então, a gente vai usar o already. É uma palavra grande para uma coisinha tão pequena, né? Em português. Já. Alright? Already. Alright? Vamos ver um exemplo. I have already finished the exercise. I have already finished the exercise. Eu já terminei o exercício. Eu já terminei o exercício. I have already finished the exercise. Alright? Eu já terminei. Foi antes do esperado. Ok? Vamos ver mais um exemplo na afirmativa. Tá? She has talked to my mother already. Nesse caso, o already está no final da frase. Que também é utilizado, tá? Tanto no meio, quanto no final. Vamos ver mais uma vez? Repete comigo. She has talked to my mother already. She has talked to my mother already. Ela já falou com a minha mãe. Ou ela falou com a minha mãe já. Tá? Mesma coisa. Ela já conversou com minha mãe. Ela conversou com minha mãe já. Mesma coisa. Não faz diferença. Ok? Então, she has talked to my mother already. Ela conversou com a minha mãe já. Ou já conversou com a minha mãe. Alright? Então, esse é um exemplo de already. E tem o sentido de antes do esperado. E é o nosso já. Alright? Very good. Vamos ver mais um exemplo. Agora com o just. Tá? Então, vamos ver o que ele está querendo dizer com o just. O just is never used at the end of the sentences. Nunca é usado no fim das frases. Diferente do yet e do already. Ele sempre é utilizado no meio das frases. Ok? E o que quer dizer? In a short time ago. In a short time ago. Em um pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás. Tá? Em um pouco tempo atrás. Tipo, um minuto atrás. Cinco minutos atrás. É um pouco tempo. Tá? Então, a gente fala just. Dez segundos. Quinze segundos. Um segundo. Tá? Just. É um tempinho atrás. Ok? Vamos ver os exemplos. O que quer dizer? A gente geralmente utiliza o apenas. Ou o já também. Tá? Então, acabou. Vamos ver o exemplo. que a gente vai ver. They have just called me. They have just called me. Ok? O que quer dizer? Eles acabaram de me ligar. Ou eles me ligaram agorinha. Tá? Então, dá esse sentido de brevidade. Há um tempo muito curto. No passado. Há muito pouco tempo atrás. Fui quase ainda agora. É nesse sentido, tá? Então, They have just called me. Tipo, acabou de me ligar. Ele me ligou agora mesmo. Ok? Então, aí vem o just. A gente usa o just. Nunca no final da frase. Sempre no meio da frase. Ok? Pra dar o sentido de ir num curto tempo atrás. Ok? Vamos ler mais um. Have you just arrived? Né? Have you just arrived? Quer dizer, você acabou de chegar? Você acabou de chegar? Você chegou faz pouco tempo? Né? Nesse sentido. Tá bom? Então, have you just arrived? Você acabou de chegar? Não. Cheguei já faz umas meia hora. Ok? Então, é nesse sentido. Você acabou de chegar? Você chegou agora. Alright? Have you just arrived? Alright? Dúvida sexual? Então, é isso que ele vai trabalhar nessa lição aí, tá? O resto é de ir mostrando como você trabalhar o texto. Como você expressar suas mensagens no e-mail, tá? Eu trabalho em grupo. Aí você vê os exercícios, tá? Dá uma olhada nos exercícios da plataforma. Dá uma olhada nos exercícios do livro digital, tá? Passa lá no celular, escaneia, verifica quais são as atividades que tem lá, tá ok? Para eu trabalhar bem direitinho esse yet, already, just, tá? Bem simples, ok? Eu quero explicar, eu expliquei na lição passada, mas eu vou mostrar para vocês. No present perfect, a gente vai autorizar os verbos no participo passado. Não são os verbos no passado. O que é que acontece? Os verbos regulares, eles vão terminar com ed, tá? Ed, que são os mesmos do passado. Os participos do regular e o passado dos verbos regulares, que terminam com ed no final, eles vão permanecer os mesmos, não vão mudar, tá? Mas os irregulares, aqueles que não terminam com ed, tá? Eu falei na página 352 do seu livro, vai ter uma lista, tá? Uma lista de verbos, onde você vai poder consultar e verificar a forma dele no participo passado, para poder utilizar o present perfect, tá? Então, a gente vai utilizar o auxiliar have e o verbo no participo passado, tá? Então, lá no final, vai ter uma... vai ter mais ou menos isso aqui que você vai estar vendo. Isso aqui vai ficar meio que o início lá da sua lista de verbos irregulares. Aqui, ó. List of irregular verbs, tá? Se você não achar o verbo que não está aqui, ou ele não vai estar na lista, ou ele vai terminar com ed, tá? Então, verifica lá no livro se não tem exemplos anteriores com ele, utilizando ele, tá? Mas se ele estiver aqui, é porque ele é irregular. E você vai utilizar o verbo que está na terceira comuna aqui, ó. Não é o passado simples, que você vai observar que alguns são até diferentes, tá? Do que está no passado. O passado simples é um e o participo é outro. Então, preste atenção, tá? Não é o passado simples, é a terceira coluna. Participo passado, ok? Past participle. Então, observa esta coluna quando for trabalhar o present perfect, ok? Então, vai lá, se não terminar com ed, ele vai estar aqui. Você vai procurar na lista e vai utilizar a forma dele, no past participle, na terceira coluna. Alright? Então, that's all, folks. Alright? Então, por hoje, é só, tá? Uma resolução bem rápida. Essa resolução realmente foi rápida. Bem pouca gramática para trabalhar, tá? É mais questão de prática mesmo, com relação à correspondência, tá? Para poder conseguir mensagens e tudo mais, ok? Então, vai lá no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Curte o nosso vídeo, ok? Dá uma revisada. Repete a explicação, tá? Sem continuar a dúvida. Vai no livro digital. Verifica como é que faz o exercício, ok? Verifica como é que está lá na plataforma. Tire as suas dúvidas, ok? Se tiver dúvida, se a dúvida permanecer, vai lá no nosso vídeo. Deixe, vem aqui no nosso vídeo. Deixe o comentário, tá? A gente vai estar pronto aí para poder tirar a tua dúvida, ok? Então, curta aí o nosso vídeo mais uma vez. Se inscreve no nosso canal e fica atenta às notificações aí no seu celular, ok? So, I'll see you later. Bye, bye!